Há dois dias passados sobre o assassinato de um militar em Londres, as investigações apontam os atacantes como fanáticos pela propaganda da Al-Qaeda. Os dois jovens negros foram detidos, estão hospitalizados sob custódia policial, após terem sido feridos pela polícia. O crime chocou as comunidades imigrantes da capital britânica. Para a comunidade negra, que é numerosa, foi um choque. Estamos muito zangados, fomos recebidos pelo povo britânico, eles não merecem isto. O que os rapazes fizeram vai para além do que pode ser explicado. O ambiente está tenso, muito tenso. As pessoas se desconfiam umas das outras. É um pouco estranho, não é assim geralmente. Alguns dos meus colegas tiveram medo de ir trabalhar. Mais duas pessoas, um homem e uma mulher de 29 anos, foram também detidos por complicidade no assassinato.